Agora é pra valer, as meninas do Delta Rugby já estão mais que preparadas para participarem neste final de semana do classificatório para o Super 7. A expectativa é boa, o treino foi muito bom, rendeu bastante, foram dois dias praticamente seguidos de treino e a expectativa está boa. As meninas estão bem preparadas, estão com a cabeça bem focada no campeonato e é certeza que a gente vai conseguir fazer um bom campeonato neste final de semana. Essa etapa é, digamos, a mais importante, pois ela antecede o Circuito Brasileiro de Rugby. Nela, as quatro primeiras equipes ganham vaga fixa na competição, ou seja, elas ficarão garantidas em todas as etapas. O Delta viaja nesta sexta-feira com a equipe toda formada e pronta para iniciar a temporada 2019. Foi um pouco corrida a nossa preparação, foi pouco mais de um mês, alguns jogadores não puderam treinar em conjunto aqui com a gente. A gente vai, sim, ter que adaptar em cima da hora algumas coisas, até porque alguns jogadores a gente não tem ainda muito entrosamento. Só que a base está muito boa, a base que a gente está levando daqui é muito boa e com certeza quando chegar lá a gente vai só ter que somar com as meninas que estão lá e certeza que vai ficar bem melhor o resultado que a gente vai trazer. E tem reforço para essa etapa. Além do retorno da Silene, que esteve um tempo afastada por uma lesão, o Delta conta com três jogadoras que se juntaram à equipe. Ana Loschi, do BH Rugby, Isabela Santana, do Vitória Rugby e Ana Laskowski, também do Vitória. Nós estamos nos preparando, fazendo os treinos semanais, durante a semana na terça e na quinta e no final de semana no sábado e no domingo. Todo domingo a gente procura fazer jogos contra o masculino, que é para dar um ritmo de jogo bacana, sendo que os meninos são mais rápidos, mais fortes e a gente consegue bater de frente com eles. Então isso mostra que o nosso rendimento está bom.